Está liberado! Você já pode receber o valor do seu cartão benefício e a melhor instituição financeira para você fazer a sua solicitação está em parceria com o nosso canal, o que é uma grande honra para a gente. Acesse o link na descrição e solicite o seu pagamento agora mesmo. Se tiver qualquer dúvida, assista o vídeo até o final, que no final iremos deixar um tutorial ensinando você a realizar a solicitação do seu pagamento. Não perca mais tempo, link na descrição. Fala, meus amigos, minhas amigas, aposentados e pensionistas que acompanham o nosso canal. Olá para você que está ligado agora nas informações. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo INSS, mais importante do que nunca, com uma informação muito especial para você que é beneficiário, para você que é beneficiária do INSS. Eu havia informado vocês no último Boletim que nós iríamos falar de 14º salário. E realmente, a gente acaba de receber últimas informações sobre o projeto mais aguardado de 2022. O 14º salário do INSS teve mudanças dentro do Congresso Nacional e eu vou trazer para vocês agora o que vai acontecer, minha gente. Será que nós vamos ter pagamentos em 2022? Essa foi a informação que saiu. Nós vamos acompanhar aqui novas possíveis datas para pagamentos para vocês aposentados e pensionistas, informações de última hora de dentro do Congresso Nacional e vamos acompanhar como é que vai funcionar esse pagamento do 14º salário em 2022. Afinal, milhões de beneficiários estão realmente ansiosos para receber essa fatura, esse dinheiro do 14º salário do INSS, o projeto mais aguardado de 2022. Ou seja, nós teremos adiantamento, nós já vamos ter a antecipação do 14º salário através mesmo das instituições financeiras, dos grandes bancos e eu vou trazer essas informações para você ficar muito, mas muito bem informado também em relação a esse assunto, tá certo? Editor, põe na tela aí. Descubra se o 14º salário será pago ainda esse ano. Veja as novas datas. E claro, você vai ficar por dentro de todas as informações. Vou trazer para vocês aqui as novas possíveis datas. Vou trazer como é que vai funcionar agora o pagamento do 14º salário do INSS através das mudanças que obtivemos no projeto dentro do Congresso Nacional. Vamos falar do adiantamento do 14º salário pelos bancos e claro, pagamentos em 2022. Como é que você pode fazer o seu saque? Então fica ligado, acompanha até o final. Nós vamos falar também uma informação bem rápida sobre o FGTS, o saque extraordinário que está acontecendo. Então a live de hoje é realmente muito importante. Mas calma lá, nós vamos começar falando aqui do 14º salário porque é realmente mais importante, tá? Projeto mais aguardado de 2022. Teve mudanças no Congresso Nacional e os aposentados agora vão ficar sabendo o que aconteceu, como é que o 14º salário vai ser pago ainda em 2022, beleza? Vamos ver aqui quem é que está querendo saber das informações, minha gente. Nós temos bastante pessoas aqui comentando aqui na nossa live, tá? Muito obrigado a todos vocês que já estão presentes. Então nós temos aqui hoje a Amélia Zanon, Eufrásia Linhares, Fátima Santos, Miriam Thompson Santos, Fátima, a Rosiclei aqui também, né? A Rosiclei comentou até duas vezes, muito obrigado. Edel Neto, Mercedes Almeida, Gildésia Vanderlei, temos aqui o Osvaldo, Gildésia de novo, a Terezinha, a Rosiclei, muito, muito, muito obrigado a todos vocês amigos, a todos vocês minhas amigas que comentam aqui nas nossas lives e isso nos ajuda demais, beleza? Vamos então começar com as informações, eu sei que vocês estão ansiosos para saber essa notícia aí do 14º salário e vamos lá então começar agora mesmo. Põe na tela, editor. Após a antecipação do 13º salário, medida que faz parte do programa de renda e oportunidade do governo para injetar dinheiro na economia brasileira, aproximadamente 56,7 bilhões de reais, o deputado Pompeu de Matos propôs o projeto de lei 4367 com o intuito de criar o então 14º salário do INSS. O objetivo do deputado desde o início era criar um abono extra no final do ano para auxiliar os aposentados e pensionistas, já que o 13º salário está sendo pago no começo do ano e esse grupo acaba ficando com pouco ou sem nenhum dinheiro no final do ano. Não é mesmo, pessoal? Comenta aqui como é que fica essa situação aí para você que recebeu o 13º salário antecipado por três anos consecutivos. Já, minha gente, comenta como é que fica então no final do ano. Fica realmente difícil, né? A gente sabe aí que no final do ano tem as festas, enfim, é a época que a gente mais gasta e chegar lá sem dinheiro com certeza é complicado. Mas afinal, como é que vai funcionar o 14º salário do INSS? O que aconteceu no Congresso Nacional que obteve essa mudança e o 14º pode ter os pagamentos? O 14º salário vai ser liberado, então, para aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente e salário-maternidade, tá? Infelizmente, nesse projeto, os beneficiários do benefício de prestação continuada, o famoso BPC Luas, não vai ter direito de receber o abono. Então, você que é beneficiário do BPC, nós tentamos, até os deputados incluíram na pauta, né, pessoal, para colocar os beneficiários do BPC Luas também dentro dos pagamentos, mas isso foi rejeitado, não teve jeito. Além disso, o valor pago pelo 14º salário vai ser o mesmo do 13º, ou seja, o valor do benefício mensal que você recebe. No entanto, o 14º salário vai ter um teto máximo, então, quem recebe mais de 2 salários mínimos vai ter que se contentar aí com só 2 salários mínimos, tá? Ficou estipulado assim para ser mais fácil de obter o pagamento, tá certo? Então, mesmo que você receba aí o teto, né, que você receba 7 mil reais do INSS, o 14º salário não vai passar de 2.424 reais, que está no valor de 2 salários mínimos em 2022, tá beleza? Põe na tela, editor! Adiantamento do 14º salário pelos bancos, minha gente, é isso mesmo que está acontecendo. Instituições financeiras já estão adiantando o 14º salário para segurados do INSS. No entanto, é necessário ter cuidado, pois, na verdade, essa antecipação é um empréstimo. Desse modo, o segurado que antecipar seu 14º salário mascarado como empréstimo vai ter que pagar ele futuramente e com taxas de juros de até quase 5%, olha só, 4,8% ao mês, pessoal. Portanto, é necessário ter cuidado para não fazer uma dívida que não consegue pagar, pois o projeto do 14º salário ainda não foi aprovado, e caso ele não venha a ser aprovado futuramente, o segurado não vai ter de onde tirar esse dinheiro do empréstimo para devolver o pagamento para os bancos. Então, sim, as instituições financeiras estão antecipando empréstimos com o nome do 14º salário antecipado, mas a gente aqui do canal não indica fazer isso, até porque as taxas de juros são realmente abusivas. Quase 5% ao mês a gente não indica para ninguém realizar essa antecipação do 14º salário, tá ok? Vamos falar de informação importantíssima agora. Informações direto do Congresso Nacional, o 14º salário do INSS vai ser pago nesse ano. O projeto ainda está em análise na Câmara dos Deputados e o próprio governo federal já se pronunciou, infelizmente, contrário ao pagamento, a aprovação do projeto. Ele afirmou, então, o governo afirmou que o pagamento do benefício causaria um grande impacto na economia, já que o dinheiro para pagamento do benefício viria da taxação de bancos, companhias de energia e combustíveis. Dessa forma, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma jogada política em que aprovou um requerimento em que pedia para o projeto passar em mais duas comissões e, consequentemente, passar por mais uma comissão especial. Portanto, o 14º salário não deve ser aprovado em 2022, mas ele ainda pode estar na pauta ano que vem e ser aprovado logo no início de 2023. Então, nós tivemos essa jogada política do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que, infelizmente, colocou o projeto do 14º salário para ser avaliado em mais três comissões, o que, com certeza, vai atrasar o trâmite do projeto. Tá ok, pessoal? Vamos para a próxima notícia agora, bem rápido, mas bem importante. Nós vamos acompanhar o saque extraordinário da FGTS 2022, notícia muito, mas muito importante. O pessoal está aqui pedindo para a gente também passar essa informação. Então, olha só, põe na tela. Saque extraordinário do FGTS 2022. O saque extraordinário do FGTS de R$ 1.000 não é obrigatório. No entanto, quem deseja resgatar os valores liberados no mês de abril desse ano, precisa fazer a retirada do valor até o dia 29 de dezembro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 42 milhões de brasileiros podem sacar os valores se tiver saldo disponível no seu fundo de garantia por tempo de serviço. O FGTS pode ser de conta ativa e também de uma conta inativa. Os pagamentos do saque FGTS no valor de R$ 1.000 haviam sido feitos pela Caixa Econômica Federal por meio da conta poupança social digital Caixa Tem. Nesse sentido, os depósitos são feitos em uma conta criada em nome do trabalhador de forma automática. Tá ok, pessoal? Então, olha que informação importante. Através do pagamento do calendário oficial, os trabalhadores brasileiros não precisavam mais solicitar o saque extraordinário do FGTS no valor de R$ 1.000. Porém, agora, os pagamentos já finalizaram. E com isso, aqueles que não retiraram os valores precisam resgatar até o dia 15 de dezembro de 2022. Como é que você faz, então, para consultar o seu FGTS, pessoal? Através do site do FGTS, o trabalhador pode consultar se possui direito de receber o saque extraordinário de R$ 1.000. Dessa forma, se fizer jus, né? Se poder receber esse dinheiro, vai poder verificar a data em quem o depósito vai ocorrer na conta poupança social digital. Você também pode acompanhar por meio do aplicativo FGTS no seu celular ou, pessoalmente, em uma unidade da Caixa Econômica Federal. Beleza? Essas são as principais informações para vocês, aposentados e pensionistas. Pagamentos, então, do saque extraordinário do FGTS 2022 ainda nesse ano. Até dezembro, você pode resgatar seus R$ 1.000 de saque extraordinário. E também informações do 14º lar, as últimas notícias aqui para você que é aposentado e pensionista. Muito obrigado a todos pela atenção. Nos vemos no próximo boletim informativo, muito, mas muito importante. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau!